Posso dar uma arma ilegal em caso de legítima defesa? Pode, claro que pode. O que é que fala o Instituto da Legítima Defesa? Artigo 25 do Código Penal. Entende-se que está em legítima defesa quem usando moderadamente os meios necessários é pela agressão atualmente, olha só. Os meios necessários. A arma não tem revista, não está no seu nome, correto? Beleza, você não tem porte, você não tem revista. O seu ogode vem lhe matar ou vem lhe roubar. Você cita no dedo nele, alega, liga para a polícia, alega que entrou em via de fatos com ele, conseguiu imobilizá-lo, tomaram a arma dele, porque não tem revista, não está no seu nome, você vai ver que a arma era de quem? Era do bandido. O que usa a arma ilegal? Bandido. Cita no dedo nele, mata ele, liga o 9-0 e depois liga para o doutor João Neto. O que usa a arma ilegal? Bandido.